Segure por favor, eu já vim aí. Ele consegue dar Clash. Então eu acho que ele pode fazer umas coisas bacanas com isso. Não fora que ela tem um jab 1, ela tem o back airframe 5. Ela tem coisas boas pra se livrar de pressões diretas dele. E agora, de falar do pocket, já rolou. E... Cara, assim, eu acho que o Emanus vai ter que saber entrar muito bem, só que por cima. O Emanus não vai conseguir entrar de linha de frente. O Charleston faz uma barricada muito boa. Cara, quase linkou aquele... Nossa, só porque eu fui falar, engasguei com o bolo, gente, desculpa. Quase linkou aquele paralyzer pra prop smash. Por pouco o Charleston errou. E fora que aquela hitbox de jointer não funciona direito. Ela meio estranha, enfim. O Charleston tá tentando achar uma abertura ali, só que o Emanus, tipo... Como eu comentei no começo da partida, de poke em poke, de golpe em golpe. Ele tá ganhando porcentagem. O Charleston não sabe lidar bem com o rushdown. Isso já não é de hoje. Quando ele enrolou ali, eu já tinha deduzido que a árvore ia nascer na coluna. Pra quem não sabe, a árvore, quando ela nasce... Ela tem que knockback único, só que ela demora bastante pra crescer. E a maneira que ela... É, exato. Ela tem, tipo, 312 frames ativos. Assim que nem esse back air da Samus. Que... 2000. 2000. Olha a... Olhem a cara do Emanus de ódio. Olha aqui, Zuzek. Olha aqui no stream pra você ver. Você vai entender. Olha a cara do Emanus, velho. É... Não, mas o Emanus, pelo amor, hein. Enfim, galera, brincadeiras à parte. O... Ó, o que eu falei de uptutes. É isso que o... Ai, ai... É isso que o Emanus tem que fazer. Uptute, tentar aproximar de uma maneira mais safe. Só que muitas vezes ele não pode entrar. Porque o Lloyd ou o Stilling, né, o Fer, já tá no meio. Então isso dificulta muito pra ele. Só que se ele usar um flip kick nos balões, na hora do recuo, ele pode spikear o Villager. Uma das coisas mais exploitáveis dele é isso. Porque você pode estender hitbox nos balões e spikear ele com uma facilidade absurda. O Emanus não vai poder entrar em cima agora. Ele... Se o Charlton ficar se espaçando ali no meio das plataformas, ele pode não só largar a bowling ball na cara do Emanus. Como ele pode passar o machado ou simplesmente acertar a árvore em cima. Só que, nossa, a diferença de porcentagem tá pequena. Os dois erraram dois punishes ali que... Isso pode custar a partida pra um deles, cara. Não duvido que vá. Agora, acho que o Charlton ia tentar soltar a bowling ball. Mas o Jet Kick, o Up B dela, da ZSS, clacha bem com a bowling ball. Então eu não sei se ele... Se a coisa mais correta é o Charlton ficar fazendo a bowling ball e afins. Enfim, vejamos. A porcentagem tá even. 2% não é nada. 1%. Ah, cara. O Charlton... Uma coisa que ele utiliza muito bem é exatamente usar o Mongoloid pra se manter no ar. Passar por certos golpes, rasteiras, projéteis. E, cara, eu acho que ele tá se batendo uns tantos pra conseguir entrar. Enquanto isso... Cara, o Charlton tá dando de pouco em pouco. O Emanus não tá conseguindo entrar. Parece que virou o jogo. Agora o Emanus tá tentando dar essa entrada. Parece que ele tá meio afobado até. E o Charlton tá só esperando o momento que ele marque pra... Pra tentar dar o punish. Por sinal, os dois são meio afobados. A matchup... A matchup início é bem... É bem engraçada, porque os dois são afobados quando vem que tá em 1%. Então a partida não tá sendo qual dos dois bate primeiro. E sim qual dos dois erra primeiro. Manto sagrado. Só quem é cabeludo pode ser. Não, é o cabeludo e quem tem o travesseiro. Mas, cara, 126, 101. Quem encostar no outro agora mata. O Back Air mata 20% atrás. Ainda mais que ela tá com Rage. Acho que tirando o Lloyd, quase tudo mata. O Emanus, esse cara, se pulou da cadeira ali, pra quem não viu. Ele quase acertou o Zezé, que tá 2 metros atrás dele. Mais uma vez chegou no time. Cara, só que agora a gente tá com uma Samus for Rage, né, filho? O Flip Kick, se acertar, trinca a Battlefield no meio. Ó, o que eu falei dos dois estarem afobados. Os dois ficam nessa cisma de entrar. Os dois tão tentando acertar. Acho que o Emanus tá tentando ganhar alguma porcentagem. Porque ele sabe que daqui a pouco um Back Air... Eu só queria fazer um comentário de que eu estou surpreso que o Emanus foi de Zero Suit e não de baioneta. Eu achei também que ele ia de baioneta. Quando a gente sentou aqui, eu fui começando a errar. Eu fiquei meio assim. Eu falei, nossa, Zezé Céssio, massa. Enquanto isso, só pra vocês apreciarem os momentos. A qualidade tá mais baixa. Não, é a versão 8-bits. Não é a qualidade baixa, é a versão 8-bits. Cara, não foi nem o Trump. Um tirou o outro que não tirou nada e ninguém entendeu nada. Ah, não deu tempo. Nossa, é lindo isso aqui. Sabia que isso era premiação pro treta? Cof, cof! Não pode contar que senão o Gigi se ferra que era a premiação. Vamos lá, galera. Voltando aqui. O Emanus já começou dando uns pouquizinhos. Nossa, o Charleston deu uma combada de up smash pra up air que machucou muito. O Emanus marcou, cara. O Emanus tentou dar um grab ali no meio do up smash. E uma coisa que eu falei já na primeira partida. O Emanus não pode expar uma grab porque muitas vezes o Lloyd e às vezes até o Fer em si vão acabar acertando ele no meio disso. Então se ele der o grab, por mais que o Clasmo Whip pegue, ele vai acabar trocando e vai ser negativo pro Emanus. Porque ele não vai conseguir terminar o trono, não vai conseguir confirmar nada. Ah, ele na Emanus deu muita sorte que só pegou o machado. Foi a primeira coisa que eu pensei. Tipo, doeu. Mas não, doeu menos, tá ligado? Doeu agora, não dói. Nossa senhora. Opa. E o... Nossa. Falando em... Buracos. E não sei se você percebeu que o Nair não encaixou porque o regador empurrou. Sim. Senão ele ia pegar o Nair. Não pegou porque o regador tirou ele de cima. Cara, eu falo que o Villager é um daqueles bonecos completos, só que ele tem falhas. Mas o Villager é um boneco completo de umas maneiras muito tensas, cara. E pare pra pensar que o Charleston tava com 50%, agora 63%. Nossa senhora, o Emanus soltou de uma maneira que nem eu acreditei ali. Mas, cara, o Charleston tá com o Stock Elise ainda. Ele não tem problema algum. Grab Release pra Up Air Boost Kick. Muito bom. Isso só não foi mais bonito que o Silvalfo dando oi pra gente. Oi, Silvalfo. Mas... Nossa, cara, eu nem sabia que aquilo pegava. Cara, aquilo não pega. É aí que tá. Eu nem sabia que aquilo... É tipo Grab Release Bousing Fish, não existe. Mas aquele esquema, se o Opa de gente não tá esperando, pega. Nossa, mas cara, ele mandou muito bem. Ó, bom uso do Zero ali, o Emanus fez duas vezes. De pegar o Zero, porque o Zero, ele vai acertar o Lloyd. Só que ele não... Ah, que erro besta. Só que ele não vai clashar. Ah, não, não. Mas quase deu Clutch ali, hein. Cara, eu achei que fosse da Clutch. Eu tava esperando a Hell Clutch, eu já tava meio que... Eu também, então. Que ele assim, né, subiu. Aquele momento, o famoso Getsakured matou. Eu acho que não, velho, não. Só teria matado o Silvalfo, se o Charlton tivesse errado muito o DI. Por um momento, eu pensei que a gente tava em Cidade Cidade. Ah, tá. Nossa, eu achei que o Emanus ia dar um flip kick naquele Lloyd que desceu. Não deu flip kick, mas deu back air. Nossa. Ah, e uma coisa. Na partida anterior, o Charlton usou só uma vez uma Bowling Ball random. Você quer Bowling Ball pegar um shield e ela é safe. Sim. Porque, meu, o hitstando bagulho é tipo 30 frames, no mínimo. Cara, mas imagina, você tá de boas. Chega um bonequinho ou não. Isso, é exato. Não, mas a... Eu acho que tirando... Vai jogar com o Salatio agora. Agora, vai. Blanco, venha. É o que tem pra hoje, né, velho? Ou segura. E aí? E outro pato. E outro pato. Cara, é o que tem, né? Mas começando... Round 3. Cara, esse stage é muito bom pra ser o Result, cara. Sim. Não sei se você chegou a ver a partida do Emanus contra o... Eu vi um... O Salatio. Eu vi um pouco, eu vi um pouco. Mas, cara, em Battlefield, ele deu um Starwake e matou, tipo, 68 posthits, velho. Jesus. Em Battlefield. Então, imagina esse stage contra um Villager. Ele mandou muito bem na escolha. Provavelmente, o Charleston baniu, é... Town City, mas... Né? Escolha dele. Prova. Agora, vamo... Não, não pegou. Não pegou. Não pegou. É. Se tivesse... Não sei se tivesse matado, mas... Ele... Ele devia ter esperado o Dajinho, ele não... Mas é aquele esquema, né? Se pega... Todo mundo sabe a força do... 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 Do flip kick. Nossa senhora. O cara, não pegou. Matou. Não pegou o último hit, cara. Cara, isso deve ser uma parada muito frustrante, velho. Né? É tipo com o Shu, que pega o primeiro hit dos Smashes. E não pega o segundo, que é a parte que importa. Set-off stage, assim... Né? Fair, 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 né? Sei lá. Fair, fair, né? Fair, fair, fair. Aí você dá o air slash e não pega o último hit. Matou. Fair, 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 fair. Nossa, ainda bem que eu não jogo mais de chute, credo. Mas, enfim. Como falou, não... É... Conectou. Não vai discordar, né? Cara, boneco é ruim, mas enfim. Mas, enfim. Vamos falar de bonecos bons. ZSS e... E habitante. E villeiro. Não, habitante não, cara. É villeiro. É o que tá no site Smash Bros. de Portugal. Tá, então você usou um argumento muito bom. Não posso discordar. Mas... Claro que você pode, cara. É português, de Portugal. Tem mais o que discordar mesmo. Eu fui esperando você falar... Ah, mas é do povo que... Ah, não, mas é oficial, então... Então, né? Quem sou eu? Não, no Brasil não tem nada oficial, né? Porque eu não entendo. É. Mas, enfim. Agora o... Vantagem ainda dos ZSS, mas pouca, porque... Sim, cara. Daqui a pouco o... O Charles tá matando ele. O Charles tá fazendo certo. Ele tá farofando, cara. Ainda tá em 4%. Mas é aquele esquema, né, cara? Olha aí, ó. Dezenove... Ah, uuuh. Cara, se é certo ou pior, o Fidegger morre. Eu tenho certeza. É isso. Tipo, ó. E ia rolar aqueles jank de rage, tá ligado? Eu acho que com uma... Nairzinho. Nairzinho, cara. Eu acho que com uma Diai dos deuses, talvez ele sobreviva o próximo. O segundo, ele não. Agora sim, rage. Será que ele não tinha o flipkick ali, cara? Uma pergunta, eu não reparei. Eu acho que ele podia estar voltado. Eu acho, eu não sei dizer. Mas aí a vantagem... Pão, pão. Uuuh. Não, ele tá agora, né? Ali. Mas, cara, os Charles estão na porcentagem. Porcentagem sim. Nossa. Aí, ó. Viu? O que eu falei, velho. É a porcentagem. É o chamado. Eu tava jogando... Olha, contra o Charles mesmo. Esse jogo é 69, eu, caralho. Tenho que acertar ele logo. Aí você vai afobado, tentando não tirar porcentagem e morre. Aí eu tiro porcentagem e aí? Você vai cair da merda logo em seguida. Mas, enfim. O Charles não conseguiu... Tá conseguindo virar o jogo. Sim. Tá quase even. Tá even já, basicamente. Eu diria even, cara. Eu diria. Não sei. Talvez. Provavelmente. Cara... Quem sabe? Nessa janela pequena de diferença não faz 20. Tipo, a porcentagem, tanto faz, né? Nossa. Ele escou uma ptilt dele. Ah, mas também o... Ele pegou... Ele pegou a... Matou. Matou. Hum? Melhor de 5. Melhor de 5. Melhor de 5. Nossa. Agora o Charles vem, tipo, aquele... Ah, tá. Tipo, nossa. Vou bater tanto nessa loira aqui. Meu Deus do céu. Vou enfiar... Um machado. Vai dar um de... Ah, esqueci o nome do personagem. Qual personagem? Vai dar uma de Hector. Vai pegar o machado. É, é. Já que... A criança nem gosta de Hector. Já que pro... Pro Sakurai, pra lembra, é só espada. Não tem lança. Não tem machado. Porra, Sakurai. Triste, não? Sim. Mas enfim. Game 4 aí. Game 4. O irmão tá... Conseguindo começar... Bem... Tá em City, cara. Uma escolha interessante. Ainda mais que, tipo... A Zero Switch tem umas conversões do... Tem essa conversão muito boa nesse stage. Mas foi o Charson que escolheu, né? Então... Você disse que antes ele devia ter banido... Não, então. Eu acho que ele baniu antes. Eu acho que ele baniu antes. Mas ele viu que Retroirplex não deu boas. Mas deu boas na realidade. Ah. Ficou bem... Qual... O... O Village tem vantagem nessa fase? Pô, Kass. Vai sair assim isso? Sim, eu tenho que... Eu tenho que trampar, velho. Aquele clássico do W, ó. Ih, ouviu isso? Pera, pera, pera. Eu tô na Winners, velho. Mas enfim. Eu tô na Winners. Como assim ainda? Sim, mas eu vou jogar até as 3, né, velho? Mas fogo no jogo. O... 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 O Charson conseguiu matar as SS. São 2 e 20, né, velho? Agora ele tá com uma boa vantagem. Nossa, esse nerd, velho. Que Emmanuel tá tentando tirar essa vantagem a qualquer custo. E conseguiu. Cara, o Emmanuel tá acertando muito bem esses Trump Bear, velho. Sim. Não, e tipo, é algo difícil de reagir, tá ligado? Porra, bug difícil isso. Tipo, você pensa... Nossa, eu vou preferir o Row. Aí o Emmanuel faz aquele fake Trump, tá ligado? Porque ele só dá o... Tachezinho. Aí você leva o punch de graça. Tá mandando bem nisso. Essa talvez seja uma das melhores armas, né, mano, no momento. Cara, é uma... Ele tá usando muito bem. Puta. Tá usando muito bem, tá... Acho que até agora, de um tempo pra cá, eu não tenho visto ele errar isso nunca. Cara, eu nunca vi ele errar. Já daqui eu não jogo pouco com ele, velho. É. De novo, o último hit não... Esse último hit não... A Zero Street teve preguiça. É. É que o tamanho de salto tá errado. É, pode ser, pode ser. Correu bem, nossa. Correu bem. Se ele tivesse rolado, ele tinha pego. É, provavelmente. Não certeza, cara. Não... Cara, o Charleston faz muito isso, cara. Ele planta a árvore, aí ele pula. Pra jogar tipo um Lloyd, essas coisas. Sim. Isso vai acabar com... Custoso. Ali é estranho ele não ter dado um upbatter of shield. Mas... Tudo bem. Tudo bem. Ai. Nossa. Não sou eu, punch. Triste. Nervosismo, né, velho? Aham. Pô, mas também foi pro... Foi. Nossa, matou. Mas também foi pro vaso. Seria mais fácil dar um upbatter ali. Ah, e qual a situação? Que o... O ZSS tá caindo do upb. Cara, eu acho que... Então, ali eu acho que foi tipo nervosismo e ele errou o input, tá ligado? Eu tenho quase certeza que foi isso. Mas o que importa é que no final ele conseguiu... Sim, sim. E vamos para... Final round. Pá. Cara, e eu fico feliz vendo o Gamonus puxando a Zero Suit nessa matchup, cara. Mas o matchup ele achava impossível, tá ligado? Não, ele achava que... Ele tentava a Cloud antes do Charston pegar o Mega Main e voltar pro Villager. Ele tentou a Baio. Eu tô feliz em ver ele tentando realmente a Zero Suit, tá ligado? Aham. Massa. Voltou pra Talvez Filho é uma escolha boa. Num... Ah. É um dos melhores escolhos da Zero Suit. Pesado... Do Chocop ter ganhado a última. Não, cara. Ele ganhou a última. Mas tipo, olha... Foi last hit. Foi. Ali o Emanza riscou, o Charston podia ter crescido a árvore. Ah, a árvore tá só esperando ali. Como você falou? Ah, comentei teus cursos. Nossa. Eu achei que fosse pegar. Aí eu acho que devia ter ido pro Vaz. Ao invés da árvore. Ali o Vaz tem... Me parece, pelo menos, que ele tem uma... O Vaz tem uma range um pouco maior. Do que? Do que a árvore ali. Do que em casa. Eu não sei dizer. Mas não conheço muito Villager. Até porque a árvore demora um pouquinho mais pra cair. Porque podia ter... Ah, sei lá. Não que eu manja dessas coisas, né? Even. Situação Even. Um do Lodge pra onde é errado. Ele riscou ali, né? Ficar brincando na árvore. Nossa. Se isso me tivesse uma inatureza, eu nunca ia dar certo. Nunca. Ai. Dois sensação também. Bom back air, nossa. Nossa, olha a distância que mandou isso do lado do stage, cara. Drop bear. Olha isso, cara. Ele tá ajudando isso de um jeito muito consistente, velho. Ele tá muito bom. Olha, lembra o que eu falei? Cresceu a árvore, machado. Pulou. Lloyd. Nossa. Finalmente conseguiu um hit ali. Tomou uma stingada lá, cara. Opa. Compensação agora. Cara, esse golpe, tipo, quando faz direto é difícil de fazer DI, velho. Tipo, eu não teria culpado se eu tivesse morrido, tá ligado? Sim. Mas agora é uma ZR com Rage e tá em City, velho. Tipo, o Jank existe. Tudo pode acontecer. Ficou com o começo da árvore ali, fez certo. Aham. Ai. A árvore desapareceu na hora, que dó, velho. O cara, assim, pede, eu acho que é um grab. O Amangus não vai ficar, tipo, spamando o grab, né? Óbvio. Opa, ai. Matou. Nossa senhora. E doeu. Muito. Roubou. Rá. Estamos vendo aqui o Peixe Jackson, o ladrão de raios. Nossa, Blanco. Oi. Não, ali não precisava, não. Ali, tipo, dava pra ver que ele não ia pegar. E o der ali do village, ah, deu ar. É, o Manus tá ficando afobado. O Chico também tá dando uma organização, tá só pegando uma... Só nome dessa porra. Derny? Qual nome português, né? Ai. A plataforma! Matou, matou. Cara, a plataforma, velho. Nossa. Deus é esse máximo ali, aquela plataforma. Pia, mas eu fico feliz em ver o... Olha aí, o replay aí do... Não é o replay do Choquinho pra... Então, olha aí esse momento. Vou roubar seu raio. Vou te paralisar e... Rapaz, você já tem esse correio, tipo, vixe, tá ligado?